A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com alegria renovada, como sempre, para esse estudo do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, dentro do programa Luz na Penumbra. E nós aqui temos o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde Kardec conta a trajetória dele, desde que foi convidado para conhecer as chamadas mesas girantes, ou mesas dançantes. E ele, num primeiro momento, não aceitou, porque conhecia o magnetismo e sabia que poderia acontecer, sim, de movimentação de objetos através do magnetismo animal. Porém, depois de um tempo, ele foi convidado para assistir as mesas respondendo a perguntas. E aí é que ele ficou intrigado e falou, admito que as mesas possam até ter músculos, mas não cérebro para pensar. E aí nós começamos, na semana passada, mais um diálogo entre Hipólite e o Espírito da Verdade, no dia 12 de junho de 1856, na casa do Sr. C. e a médium Srta. Aline C., provavelmente a filha desse senhor. Mais uma vez, é bom lembrar que Kardec fazia isso, ele não revelava o nome da pessoa, a menos que fosse, em alguns casos, sim, ele revelava, mas a maioria dos casos não revelava o nome do médium, porque ele queria evitar o personalismo. Isso é importante, né? Muitas vezes nós damos mais importância ao médium do que aquele espírito que ditou a mensagem. E isso é algo que nós precisamos combater dentro de nós. Nos centros espíritas, é preciso haver um diálogo franco, fraterno, claro, para mostrar para os médiums que o mais importante é a mensagem, não é nem o nome que assina a mensagem, muito menos o médium. O médium, mais uma vez, é um intermediário, é aquele que serve de ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. O médium, ele tem a virtude de estar de boa vontade, à disposição, para que esses espíritos, esses desencarnados, possam transmitir essas mensagens para nós, para que possamos nos preparar, para que possamos nos melhorar, para que possamos realmente seguir uma vida mais digna, ou melhor, uma vida cristã, não é isso? Então, é por isso que Kardec fazia isso. Ele não revelava o nome de muitos dos médiums que participaram. Isso gerou, inclusive, algumas dissensões, algumas brigas, digamos assim, de alguns médiums, ou supostos médiums, com o Hipólite e depois, claro, com o Allan Kardec, porque queriam que o nome aparecesse lá. E Kardec foi muito claro em dizer que o que importa é a mensagem e não o médium. Não é isso? Então, vamos dar continuidade aqui a esse capítulo e, mais propriamente, a essa mensagem que tem o título de Minha Missão. Na semana passada, nós iniciamos e nós paramos na terceira ou quarta parte dessa mensagem, mas vamos começar novamente e vamos dar ênfase àquela parte que nós ainda não abordamos. Pergunta de Kardec ao Espírito da Verdade. Bom Espírito, eu desejará saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Diz-me, peço-te, se há uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande. Resposta. Resposta. Não esqueça, mas recomendo-te muita descrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Apesar de nós já termos abordado, já termos lido e abordado esse ponto, é importante aqui um detalhe que me escapou da semana passada, que ele está dizendo, o Espírito da Verdade, no caso, que é para ter descrição que nunca fales da missão. E aí a gente pergunta, por que é que está aqui sendo revelado para nós? Porque esse escrito, ou esses escritos, estavam guardados, bem guardados, por Allan Kardec, e foram descobertos depois do seu desencarne. Por isso que está revelado aqui, depois do desencarne de Kardec. Então, a sua esposa, ou sua viúva, no caso, Amélie Gabrielle Boudet, encontrou esses escritos, vários escritos, então, junto com o Sr. Fortier, reuniram e compilaram em um livro o que virou, então, esse livro, Obras Póstumas, que tem coisas maravilhosas que a gente pode tirar proveito desse estudo. Vamos, então, dar continuidade. Pergunta, Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência que ela dispõe de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Resposta, Bem, este é o trecho já lido e estudado na semana passada. Agora vamos dar início ao restante da mensagem. Pergunta de Allan Kardec. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Ou seja, será que a minha incapacidade, diz Kardec, poderia resultar no falir da minha missão? No não poder cumprir a minha missão? E aí a resposta, olha a resposta do Espírito da Verdade. A essa questão da capacidade de Allan Kardec. Resposta é, Não, mas a missão dos reformadores é prende escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, dois livros, dez livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. vertiais abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando em vez de uma estrada florida só vem sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta inteligência. Faz-se mistério primeiramente para agradar a Deus humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade é quem assina. Então nós temos aí, meus irmãos, uma condição muito severa. Como disse o Espírito da Verdade, que muitos desistem das suas tarefas ou das suas missões. Eu gosto muito da palavra tarefa ao invés de missão por me reconhecer não um missionário, mas um tarefeiro, um pequeníssimo tarefeiro da obra do Cristo. Sim, porque cada um de nós, você que está me ouvindo agora, você que está participando aí da nossa rádio Rio de Janeiro, é um tarefeiro do Cristo. Sim, quando você comunica-se com as pessoas falando a respeito da obra magnífica do Cristo, da obra magnífica da doutrina espírita, e mais ainda, quando nós pudermos vivenciar dentro de nós essa obra, ou essas obras, as obras que são de origem divina e que são transmitidas através de Jesus para os seus missionários diretos e indiretos. Então nós somos tarefeiros, como eu digo, eu não consigo jamais me imaginar como missionário. Se Kardec colocou que ele não tinha capacidade, que ele achava que outros tinham mais capacidade do que ele, vocês imaginem como é que nós devemos pensar de nós mesmos, não é? Bem, meus queridos amigos e irmãos, esse é o programa Luz na Penumbra e estamos estudando o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Hoje estamos dando continuidade ao capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde Kardec conta o seu princípio, como ele conheceu as manifestações e como se deu o trabalho de implementação, compilação e fazer ali a separação do joio e do trigo, porque existem mensagens muitas vezes que não são exatamente aquelas mensagens que nós entendemos positivas e Kardec tinha com certeza essa capacidade grandiosa de compreender isso e de passar isso. Agora nós temos a conclusão dessa questão que nós estamos estudando, que é exatamente o diálogo entre Allan Kardec e o Espírito da Verdade, em que ele vai concluir. Ele diz o seguinte, Kardec diz o seguinte ao Espírito da Verdade. Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio dos teus celestes mensageiros. Tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Aí está uma prece, sim, uma prece de Allan Kardec ao Espírito de Verdade, ou seja, ao próprio Jesus, pedindo forças, pedindo para que ele ajude ao Kardec a cumprir essa missão grandiosa que ele mesmo diz que terei certeza, a minha boa vontade não faltará, mas as minhas forças podem faltar em alguns momentos. E aí ele faz uma nota, Kardec faz uma nota, e ele diz assim, escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim, as minhas melhores instruções foram falseadas, traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava, pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia na minha presença pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a aventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebida a parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou, este resultado não anunciou o espírito de verdade que, sem dúvida, intencionalmente apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me levava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos e desse ponto culminante onde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Ah, meus irmãos, está aí, texto grandioso de Allan Kardec, pequeno no tamanho mas grandioso no sentimento. Está aí o nosso Kardec, dez anos e meio depois daquela comunicação do livro dos espíritos, explicando que ele iria passar por vicissitudes, por problemas seríssimos, por traições e etc. Ele chegou à conclusão de que realmente tudo isso se verificou. Mas o mais interessante é que o Espírito da Verdade não disse que ele teria felicidades, prazeres ao ver que a doutrina estava chegando às pessoas que mais necessitavam. Estava levando esclarecimento, estava levando consolação, estava levando ânimo, coragem para todos aqueles que passam por algum tipo de provação por algum tipo de dificuldade. E é isso, meus irmãos, que hoje nós temos e através da Rádio Rio de Janeiro, essa rádio que é mais um canal dentre tantos outros canais que a espiritualidade superior se utiliza para levar o esclarecimento, a consolação, o encorajamento para tantos e tantos irmãos que sofrem, que choram nesse vale de lágrimas, nesse planeta de provas e expiações. Não vamos descansar, meus irmãos, em levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis, porque esta é a tarefa da Rádio Rio de Janeiro, esta é a tarefa dessa emissora que nós chamamos de emissora da fraternidade, mas poderemos chamar emissora do amor, emissora de Jesus, emissora de Allan Kardec, emissora de todos esses irmãos que compõem a Seara do Cristo para nos trazer o seu Evangelho redivivo. Já não mais Jesus fala por parábolas, mas fala abertamente a respeito do Pai, a respeito dos ensinamentos que o Pai nos envia, para que nós possamos compreender definitivamente que tudo aquilo que nós fizermos em favor dos nossos irmãos de caminhada, nós estaremos sim fazendo por nós, nós estaremos sim fazendo com que esse planeta realmente se transforme de uma vez por todas em um planeta de regeneração, onde o mal persistirá, mas será o mal da ignorância, não o mal da vontade de fazer mal, como já dissemos tantas e tantas vezes, onde teremos sim ainda sofrimentos, mas ao passar do tempo essas dores e esses sofrimentos vão deixando de existir, dando lugar à felicidade, não à plena felicidade, ainda mais à felicidade daquele que consegue cumprir os desígnios de Deus dia após dia, aquele que consegue se vencer dia após dia, aquele que consegue fazer com que o seu irmão saia de uma zona de sofrimento e de dor e passe a ter o cuidado da sua própria vida, o controle da sua própria vida, passe a ser um verdadeiro cristão. Esse é o propósito, meus irmãos, da doutrina espírita e o propósito da Rádio Rio de Janeiro é pegar essa doutrina espírita e espalhar por todos os cantos, entre aspas, desse planeta. Fazer com que todas as pessoas de boa vontade, ou seja, as pessoas que têm receptividade ao ensinamento do Cristo possam realmente receber esse ensinamento e fazer dele a sua vida, o seu dia a dia. Por isso, igual a Kardec, não vamos desanimar. Apesar da distância que nos separa entre nós e Kardec, nós temos o seu exemplo aí que não desanimou, foi até o final, trabalhou até o último dia da sua existência carnal até o finalzinho dia 31 de março de 1869, quando desencarnara Allan Kardec, ele estava ali ainda trabalhando, arrumando os seus livros, as suas correspondências, os seus escritos para mudar para uma casa nova, onde teria mais condições de trabalhar ainda com mais afinco do que ele havia já trabalhado. Mas quis Deus que ele retornasse à pátria espiritual, quis Deus que ele fizesse isso porque a sua missão estava cumprida. Por hora, discípulo, bom e fiel, chegou o momento de retornar-lhes à pátria espiritual. Meus queridos amigos e irmãos, não desliguem o rádio, não saiam daí do YouTube, pois vem aí a sequência do programa Luz na Penumbra com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigos ouvintes. Muita paz a todos. Nós estamos juntos em mais um Luz na Penumbra que chega aos seus lares de segunda a sexta-feira para estudar de forma metódica e sistemática as obras da codificação cardeciana. E agora na segunda parte do programa vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que está reiniciando a sua introdução. Nós estamos estudando o resumo da doutrina de Sócrates e Platão e hoje nós vamos a partir do item 8 dar prosseguimento a esse estudo. Eu e Antônio de Pádua estamos juntos para trocarmos aqui impressões e reflexões sobre essa estreita correlação entre a doutrina de Sócrates e Platão a doutrina do Cristo e a doutrina espírita ou o Espiritismo. Então no item 8 nós verificamos um postulado da doutrina de Sócrates e Platão que diz se a alma é imaterial ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial da mesma maneira que o corpo ao se decompor retorna a matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura verdadeiramente imaterial que se nutre como Deus da ciência e de pensamentos da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que a impede de elevar-se ao divino retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Então aqui a gente já pode até fazer um breve comentário Antônio sobre o que ele diz quer dizer ele já nos dá aqui uma dica dizendo que aquela alma que é pura que se desmaterializou ela então vai se identificar com Deus com o Criador e ela então vai estar habitando digamos assim o pensamento as correlações de pensamento de ciência que é justamente a digamos assim a vibração que emana de Deus. Agora aquela alma ou aquelas almas que não conseguiram se desmaterializar ainda estão com algumas impurezas elas então vão se prender vão ficar retidas aonde como ele nos diz nos lugares de sua passagem pela terra. E é aí Antônio que a gente vê no livro Céu e Inferno na segunda parte um sem número de exemplos relatando são relatos de espíritos de diversos graus nos mostrando desde aquele mais desmaterializado que foi Samson que é o primeiro espírito comunicante que é evocado por Kardec porque ele deixou esse pedido ele era amigo de Allan Kardec lá da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense e ele tinha um pedido quando eu desencarnar eu gostaria de ser evocado imediatamente então você vê que um espírito com evolução ele ajuda até no seu momento de desligamento do seu corpo físico porque ele deixou aquele pedido assim que eu desencarnar eu quero ser evocado pra que? quer ser evocado um espírito com bastante superioridade queria ser evocado pra poder já do outro lado com uma amplitude bem maior de perspectiva ele poder então relatar aquelas coisas que ainda não eram percebidas por Kardec apesar das informações então ao passo que os espíritos que não ainda não se desmaterializaram de forma considerável ficam ainda com aquelas impurezas residindo digamos assim ou permanecendo nos antros que o seu corpo ainda passou por onde ele passou e permaneceu quer dizer aquelas impressões que ficam ao longo da vida se alguém te fez um mal aquela mágoa aquela coisa pesada densa o espírito vai ficar preso a isso então é importante que a gente perceba que uma estreita correlação é verdade Marta no próprio livro O Céu e o Inferno nessas obras que complementam de alguma forma mais ou menos acertado ou não não vamos discutir isso aqui mas as que complementam a filosofia a doutrina espírita trazem para nós mensagens relatos de espíritos que estão justamente nessa situação eles estão ainda por não estarem purificados totalmente é claro como nós eles estão retidos aqui na terra na altura da crosta terrestre nos mesmos ambientes em que viviam quando estavam encarnados é uma coisa até lógica que se entenda assim claro por que que seria diferente se eu por exemplo eu estou aqui eu estou encarnado eu gosto daqui de onde eu moro eu gosto do lugar que eu vivo gosto da cidade onde eu moro gosto do país onde eu vivo gosto dessas pessoas que convivem comigo por que que ao desencarnar eu tenho que ir para um outro lugar diferente e eu vou querer ficar num lugar é natural próximo aonde você foi tão feliz porque eu vou ser atraído para esse tipo de coisa porque vai ser feita a minha vontade que dá continuidade a isso é uma coisa natural que se entenda assim então o Sócrates Cristo ou Kardec ou Samson qualquer outro não estão propondo nada de absurdo estão nos propondo uma reflexão pela lógica e mostrando o que? os diferentes graus dos espíritos que habitam a terra exatamente então não é de se assustar de ouvir os relatos de espíritos que estão em sofrimento por esse ou aquele motivo porque eles ao chegarem nessa verdadeira realidade começam a sentir a visão da realidade mesmo ou seja a sua consciência começa a notar a perceber que a coisa não era assim tem uma coisa em descompasso ele começa a dizer poxa mas lá porque aqui ninguém está percebendo aqui você tem uma carapaça de massa de carne que impede das pessoas tomarem conhecimento então você consegue abafar a consciência é como no teatro grego aquela máscara aquela máscara e lá na espiritualidade não há com você é o que é e aquilo quando você se choca com o espelho senhoria mas eu sou isso aí começa a sofrer e eles voltam aqui para nos dar comunicação relatando esses sofrimentos então não é nada de espantoso não é nada de inusitado de uma coisa fantasiosa é uma coisa que vai dentro da lógica e o perigo reside justamente quando o espírito se identifica justamente com questões materiais por quê? porque ele começa a se identificar só quando há uma referência material e quem fala magistralmente sobre isso é Machado de Assis num conto chamado O Espelho é fantástico esse conto quem não conhece deve ler o personagem ele só se enxerga no espelho quando ele está fardado ora o que isso demonstra porque a farda específica daquela que ele usava era justamente uma forma proeminente na época reconhecida e claro aquilo representava um status então ele começou a se identificar de tal maneira com aquilo que ele só se enxergava quando ele estava com aquela farda quando ele não estava ele não conseguia se ver no espelho então é exatamente isso nós perdermos a nossa referência que é a referência espiritual então você chega na dimensão espiritual desencarna ou melhor falece porque só o corpo é que está morto mas você ainda não desencarnou porque justamente você perdeu a sua autorreferência que é a espiritual e você não consegue se enxergar ou seja você não visualiza é assim que os espíritos estão nos locais estão cercados de outros espíritos de mil coisas acontecendo e eles não enxergam nada é justamente por isso por quê? porque tudo que está à sua volta é espiritual e eles não têm essa referência a autorreferência deles é material ou seja não existe por isso é que eles dizem que estão num deserto eu estou num vazio mas meu Deus eu estou num vazio eu não vejo ninguém eu estou assim há anos e vai ficar enquanto a sua referência for material porque a referência material ela não tem existência na dimensão espiritual é no que tudo no que existe no universo é relativo como diz o Einstein então você tem que ter um ponto para ter referência para poder existir para poder você compreender qualquer coisa do universo e tem que ter um ponto de referência a partir daquele ponto é que você consegue enxergar as outras coisas então se a sua referência é toda a sua vida material e não só vamos falar isso fisicamente falando ou seja como diz essa massa de carne os objetos não é só isso são os gostos as manias tudo isso que está inerente a nós nós não somos só essa massa de carne nós temos gostos nós temos pensamentos desejos nós temos tudo isso e tudo isso faz parte do pacote material isso e quando nós desencarnamos nós levamos esse pacote junto fica aqui a massa de carne mas esse pacote referencial vai junto isso e é a ele que nós vamos responder porque nós só conhecemos aquilo por isso que eu disse outro dia que nós que estudamos espiritismo talvez nós não tenhamos tanto esse tipo de problema que nós já entendemos isso ou pelo menos não deveríamos ter então a gente não vai se chocar de ver a realidade de outra forma nós já não vamos nos enxergar sabendo que aquilo ali é uma coisa referencial claro eu posso até mudar aquilo dependendo das circunstâncias posso passar para outros meios eu já sei disso não vou me chocar agora aqueles que não tem esse conhecimento abençoado da doutrina espírita sofrem muito que não entendem perdem como você falou a sua referência você perde a referência você perde o referencial você está nu na praça como se diz não sabe para onde vai não sabe onde vai quem sou eu onde eu estou o que eu estou fazendo aqui você cansa de ouvir esses relatos em qualquer mesa mediúnica exatamente não precisa qualquer livro que fala André Luiz o Manuel Filamento de Miranda a Dona Ivone Pereira contam esses casos aos montes e nós qualquer um que participa de uma mesa de efeitos mediúnicos vai ver isso acontecer com os espíritos aparecendo ali e o relato é sempre o mesmo estão totalmente sem saber o que está acontecendo nós graças a Deus graças a essa maravilhosa doutrina já temos um ponto quando chegarmos lá opa isso aqui eu já estou entendendo já não vou sofrer pode doer porque eu aprontei e vou sofrer sim ainda vai ter que entrar em contato com a sua consciência mas não vou sofrer por desconhecimento por não saber é porque evidente que a nossa consciência todos toda a lei divina está ali registrada então tudo que nós não tenhamos feito em concordância com a lei é um choque e esse choque é justamente o confronto com o essencial que nós enfrentamos quando lá chegamos mas é como você falou o confronto com o essencial vai existir durante ainda um bom tempo porque o nosso estágio ainda é um estágio diminuto diminuto porém com certeza já sabemos vamos depois de algum tempo um breve tempo vamos perceber não, peraí já sei já entendi eu não estou mais na dimensão terrestre então pelo menos isso já é confortador você saber onde está e o que está acontecendo já vai tomar as providências de acordo com aquilo que você aprendeu aqui exatamente peraí eu tenho que mudar a referência a referência agora é outra eu vou buscar alguma coisa aqui porque eu já sei que vou passar um tempo por aqui vou procurar as pessoas que eu acho que já estão aqui também para me explicar para me ajudar daí o perigo no tempo em que a gente vive na pós-modernidade que é digamos assim a configuração filosófica que se denomina o tempo que nós vivemos o perigo é justamente o rompimento o banimento da referência da autorreferência porque a própria sociedade pós-moderna já vive num digamos assim apartada da autorreferência isso é provocado por quê? pelo excesso de relativismo então o relativismo a relatividade é algo positivo agora o relativismo do jeito que a sociedade implanta atualmente é algo muito grave porque o relativismo o excesso do relativismo te leva justamente a esse banimento da referência então é complicado porque é uma sociedade que não tem referência você vê a sociedade de espetáculos sociedade de espetáculos é justamente uma sociedade que não é real a sociedade do palco é como se você vivesse representando o tempo todo as poucas referências que se tem hoje são muito efêmeras e não são duradouras porque não tem base exatamente esses referenciais estão mudando todo dia todo dia todo dia muda é o relativismo as pessoas não sabem a que vão 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 o que vão usar para nortear sua vida exatamente é esse ponto aqui que eu estou ancorado nesse ponto e daqui que eu vou seguir não porque muda todo dia isso todo dia muda a moda muda o gosto muda isso muda aquilo então tem uma existência vazia aí quando vai para o outro lado não entende o que está se passando a única referência que ele tem é o que ele via dele mesmo no espelho se ele se achava um general da banda isso se tirar a fada ele acabou ué peraí que isso cadê não vejo nada ele não se via então você vai buscar lá como acontece espíritos se manifestarem e buscar as mesmas coisas que tinham aqui outro dia apareceu um lá trabalho que eu tenho dizendo que não entendia cadê meus criados eu tinha um secto de criados na minha disposição quanto mais eu não sei onde eles foram vou mandar buscar porque eles tem que ser punidos me abandonaram tô aqui sozinha como é que pode o referencial dele era ter um exatamente além de estar totalmente apartada da verdadeira referência ainda vai você ver como é complicado essa vida de ilusão como ela a vida material ela promove ilusões e essas ilusões se trazem desilusões porque ela se mantém presa a essa referência dizendo que ia mandar puni-las fazia parte do contexto dela aquilo e achou que aquilo ia durar a eternidade exatamente e aquela riqueza aquela riqueza que o ladrão rouba traça consome o fio de consome então já era morreu acabou e aí mas vai pra espiritualidade achando que tem e não tem aí fica nesse e nem se percebe na espiritualidade nem sabe que tá na espiritualidade então é um caso complicado eu digo nós graças a deus não vamos passar por isso que nós já sabemos na dita chegar lá não eu tenho que pedir a minha empregada que trabalhou comigo 40 anos pra vir aqui me servir não eu tô aqui ela tá lá continua com a vida dela eu já não tenho mais tô aqui você vai entender sabe se ela também desencarnou ela não está numa situação infinitamente melhor porque na dimensão espiritual os valores são outros valores os valores são intelecto-morais você não vai buscar objetos lá nem vai buscar favores nem vai buscar atender os seus desejos mais escondidos não vai porque não vai ter você vai ter que mudar o seu referencial exato e o referencial lá é a caridade o amor ao próximo que é que deve ser no futuro mesmo pra nós enquanto encarnados vai ser o verdadeiro referencial o amor e a caridade e é pra esse lá que nós estamos indo segue aqui o item 9 ainda no item 8 diz assim Sócrates e Platão como se vê compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela como a gente falava agora de sua maior ou menor pureza isso que eles diziam por intuição o espiritismo o prova pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos e isso está no céu e inferno na segunda parte como nós havíamos falado no item 9 nós temos ainda do resumo da doutrina de Sócrates e Platão o seguinte se a morte fosse a dissolução total do homem isso seria de grande vantagem para os maus olha que raciocínio maravilhoso que após a morte estariam livres ao mesmo tempo de seus corpos de suas almas e de seus vícios aquele que adornou sua alma não com enfeites estranhos mas com os que lhes são próprios ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo e é daí que existe a responsabilidade enorme do materialista e do ateu sobre o que ele faz ele dissemina uma ideia complicada que induz a pessoa nos momentos das provas ao suicídio é você só sabe que hoje está muito ruim amanhã quando acordar vai continuar aquele mesmo problema depois da manhã vai continuar e ele acha que se morresse acabaria tudo ou seja tem o nada então ele vai a minha vida não tem mais nenhum futuro não tem uma perspectiva de mudança desse quadro eu vou encerrar por aqui claro é uma questão de lógica dentro do raciocínio materialista não é agora eles aí vão ser surpreendidos da forma que eu disse que nós não vamos ser que eles vão chegar lá e ver que o quadro não é nada disso e aí sim é que vai ser o verdadeiro sofrimento não tem dúvida pode ser as dores do corpo que talvez o estivessem levando ao suicídio as dores morais que o levaram ao suicídio ou lá o que for são vamos dizer assim pinto como se quiserem dizer são nada praticamente perto do sofrimento que ele vai ter realmente que é um sofrimento moral primeiro vai ser o choque de que cara não acabou continua aqui e aquilo tudo continua é uma coisa muito triste é verdade é porque você só soma né aquelas dores todas que você que foram um motivo né do seu ato impensado do suicídio você soma todas aquelas dores que ali ficaram com as que você ainda arrumou para uma próxima vida subsequente quer dizer você vai unir e as dificuldades vão se multiplicar então é muito triste né e além do que né é justamente a destruição da ideia da esperança aí é complicado é porque antes de tudo o suicídio é um desesperançoso exatamente realmente não tem mais perspectiva para ele chegar a esse esse quadro dessa situação porque ele não tem perspectiva numa linguagem né bíblica podemos dizer assim essas pessoas trabalham né a favor da falange do anticristo porque quando você dissemina né a desesperança você está disseminando e destruindo o amor a caridade né e tudo que se correlaciona então a esperança é a base de tudo se você não tiver esperança claro e a ideia de vida futura é que te dá e te confere e te fortalece a ideia da esperança então é fundamental essa ideia de vida futura que a doutrina espírita nos apresenta né e que já era percebida por Sócrates e Platão é que é interessante né porque é ela que vai te conferir esse salvo conduto né que é a esperança o que é interessante é que veja bem eram pessoas extremamente inteligentes cultas porque era um filósofo talvez considerado o maior filósofo da Grécia Sócrates foi considerado o maior Platão o seu discípulo então não foi assim alguém que inventou uma moda aquilo deve ter levado tempo para ele chegar a essa conclusão experiência vivência e concluir com esse pensamento com essa doutrina baseada na loja naquilo que ele estava vendo né para poder propor a continuidade da vida seja lá na espiritualidade e a volta para aqui e tal ele chegou a essa conclusão depois de muito raciocínio muita conjectura não foi assim de repente apareceu uma visão e me deu essa informação não é uma coisa trabalhada então tem que ser respeitado esse postulado não e com certeza né quando você vê quando a gente vai fazendo a análise vai dissecando a gente vai percebendo a estreita correlação com a doutrina do Cristo a doutrina cristã então não tem porquê nós não reconhecermos né a grandeza dessa desse pequeno resumo aqui concluindo nós estamos em boa companhia não tem dúvida é caracionista pelo menos se estivermos errado vamos errar em boa companhia exato mas não não estamos não porque se as ideias as suas ideias né estão par e par com as do Cristo nós estamos com certeza em boa companhia bom então eu desejo a todos Tony nossos amigos ouvintes uma boa noite e muita paz boa noite e muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora e aí E aí A CIDADE NO BRASIL